Os vencedores da corrida, vou mostrar pra vocês aqui o resultado da corrida que foi realizada em Apais Tiro Tabuado A terceira Corrida do Fogo realizada pelo Corpo de Bombeiros Vocês estão vendo imagens aí da corrida que aconteceu no dia 7 de julho do ano 2024 Vou mostrar pra vocês então quem foram os vencedores dessa corrida Olha masculino, Renan César, cheguei primeiro colocado com tempo 17 minutos e 48 segundos Segundo colocado foi o João Carlos, ele chegou com 17 minutos e 54 segundos Terceiro colocado o Cleiton, Cleiton chegou com 18 minutos e 8 segundos Quarto colocado, Heber Araújo chegou com 18 minutos e 41 segundos E pro último, quinto colocado, quinto colocado foi o Heber Jesus Com o tempo de 18 minutos e 49 segundos Parabéns pra organização, parabéns pro comandante Raimundo Parabéns pra todos os organizadores que estiveram à frente dessa prova, dessa corrida Parabéns pra pessoa que fizeram o cronômico Muito organizado, trajeto, teve água, sinalização, segurança total 100% Resultado pra vocês femininos, vamos lá pra vocês Resultado feminino dessa corrida Que vai ficar pra história de aparecido tabuado bem organizada Olha, primeiro colocado feminino foi a Caroline Chagas Olha só, com 22 minutos e 37 segundos Segundo colocado foi a Jéssica Merotti com 23 minutos e 31 segundos Quarto colocado foi a Agra Queiroz com 24 minutos e 14 segundos Quinto colocado, Eliette, ela chegou com 24 minutos e 25 segundos E quinto colocado foi a Ana Góes Ela chegou com 25 minutos e 2 segundos Parabéns pra todos que participaram Viado pessoal de outra cidade Isso é muito importante quando nós vemos a integração O pessoal participando ativamente Corrida é saúde Corrida é algo que você tem que levar como estilo de vida Pois lá na frente vai te beneficiar muito, muito nisso Porque você vai ter uma vida saudável Muito obrigado a vocês que acompanham os bastidores da corrida Vejam aí algumas fotos, vídeos Até essa corrida que foi muito boa Bem organizada, parabéns pra todos Não se esqueça, nem assisti porque Se Deus é com você Abraços Pessoal aqui da Comandante Primeira colocada das Mulheres Muito bem Santa Rita do Ete, muito bem Beleza, beleza Comandante, é um pouco gostoso, né Ver o pessoal vindo de longe Campo de cidade, né São José do Preto Pessoal de americano que foi campeão E com essa disposição tanta E ver o sucesso do terceiro Bayern 1, né Graças a Deus Será que está caminhando? É A gente aprende as pessoas A gente já Cessou A gente já O que eu sou Dizendo O que a gente O que a gente O que a gente O que a gente Mas é uma corrida É um evento Que já vem Marquinhos A gente Aparecida agora É Procumendo O turismo Comércio E pro governo Saúde Isso que era importante E a constatização Que você ainda Agora As queimadas Muito bem Muito bem Muito bem Pessoal Daqui a pouquinho Na comandante Vai ter a entrega Dos detalhes Vai ter uma cerimônia Lembrando também Que depois tem A corrida dos kids Exatamente Daqui a pouco A gente já vai Desperar os kids E a criançada E vamos fazer A corrida kids Lembrando A gente vai ter que estar Melódica Ali Quando a criança Espera A minha ansiosa Vai pular Ali aquecendo Beleza Comandante Pessoal O que Tá por aqui Nossa Muito obrigado Opa 74 anos Como é que Tá por lá Então Você não tá Mais velho Não Tá mais velho Ó Nós estamos aqui Com o nosso Ayrton De 74 anos Nome de cidade Santa Pé do Sul Equipe Muito bem Que asa nas canelas O senhor sabe A colocação Chegou Ou não O que Que motiva Um senhor De 74 anos Tá dentro Desse Físico Né E participando E beleza O Raimundo Escuta esse daqui Ó Ele não lembra Graças a Deus Principalmente Treino O que Que funciona o treino Na vida do senhor Todos os dias Nome Mais uma vez Carlos Maranjo Carlos Maranjo Sinônimo de exemplo Pra todo mundo Aqui presente Com o terceiro Parabéns E vamos ver A obrigada Da comissão organizadora Do comandante Quer falar uma coisa Pra ele Muito obrigado Pelo prestígio Com essa pessoa E é uma satisfação Que se vê Com a casa Com seus amigos A iniciativa Bastante O esporte Ó Seu cara Parabéns Dele Por ser Totalmente Disciplinada Aqui ó Tirar a porta Aqui ó Do comandante Pra deixar Registrado Vai lá Parabéns Parabéns A equipe Parabéns 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 Vamos lá Tirar ali ó Volta aqui Também Ó Muito bem E tem corredor Chegando Pode tirar Tem corredor Chegando Parabéns